20 SÍTIOS PARA VISITAR EM PORTUGAL LISBOA, a capital de Portugal, cheia de monumentos históricos, bairros pitorescos e casas que nenhum português consegue pagar. PORTO, a maior cidade do Norte, famosa pelo vinho e pelas pontes. Podem comer francesinhas, mas não esperem uma vida longa. SINTRA, uma vila de conto de fadas com palácios românticos, florestas luxuriantes e mais turistas que árvores. CASCAIS, alguns portugueses ricos vivem em Cascais. Nem eles conseguem pagar uma casa em Lisboa. ÉVORA, uma cidade medieval bem preservada. Tem muitas coisas para ver, mas todos querem ver a Capela de Ossos Humanos. AVEIRO, muitas vezes chamada a Veneza de Portugal, apesar de só ter dois canais. COIMBRA, a Universidade de Coimbra já foi o centro cultural de Portugal, mas perdeu esse estatuto para o Museu Cristiano Ronaldo no Funchal. FÁTIMA, a DISNEYLÂNDIA PARA CATÓLICOS. VAL DO DOURO, a região de onde vem realmente o vinho do Porto. Não digam a ninguém. ALGARVO, uma colónia britânica no sul de Portugal. MADEIRA, aquela ilha no Atlântico onde ele nasceu. AÇORES, vulcões e estrelas de futebol de que ninguém se lembra. BRAGA, um centro religioso, económico e cultural, com um nome que quer dizer CUECAS, em espanhol. GUIMARÕES, muitas vezes referida como o berço de Portugal. Tem um castelo e um nome bom para treinar sons nasais. ÓBIDOS, uma vila cercada por uma muralha. PROCUREM A PORTA. TOMAR, o Convento de Cristo é um monumento interessante e muito popular com pessoas que gostam de... TEORIAS MÍSTICAS sobre os templários. VIANO DO CASTELO, uma cidade interessante visitada por pessoas que já visitaram tudo o resto. VISEU, outra cidade interessante mas fica longe da praia e os turistas não gostam de lá ir. SERRA DA ESTRELA, a montanha mais alta de Portugal continental. Só vão ficar impressionados se vierem de um país muito plano. Cabo da Roca. O ponto mais ocidental da Europa continental. Tirar selfies no abismo é uma ideia estúpida em qualquer continente. 20 SÍTIOS PARA VISITAR EM PORTUGAL LISBOA, a capital de Portugal, cheia de monumentos históricos, bairros pitorescos e casas que nenhum português consegue pagar. PORTO, a maior cidade do norte, famosa pelo vinho e pelas pontes. Podem comer francesinhas, mas não esperem uma vida longa. SINTRA, uma vila de conto de fadas com palácios românticos, florestas luxuriantes e mais turistas que árvores. CASCAIS, alguns portugueses, Mas os ricos vivem em Cascais. Nem eles conseguem pagar uma casa em Lisboa. ÉVORA, uma cidade medieval bem preservada. Têm muitas coisas para ver, mas todos querem ver a capela de ossos humanos. AVEIRO, muitas vezes chamada a Veneza de Portugal, apesar de só ter dois canais. COIMBRA, a Universidade de COIMBRA já foi o centro cultural de Portugal, mas perdeu esse estatuto para o Museu Cristiano Ronaldo no Funchal. FÁTIMA, a Disneylândia para católicos. VAL DO DOURO, a região de onde vem realmente o vinho do Porto. Não digam a ninguém. ALGARVE, uma colónia britânica no sul de Portugal. MADEIRA, aquela ilha no Atlântico onde ele nasceu. AÇORES, vulcões e estrelas de futebol de que ninguém se lembra. BRAGA, um centro religioso, económico e cultural, com um nome que quer dizer CUECAS, em espanhol. GUIMARÊNCH, muitas vezes referida como o berço de Portugal. Tem um castelo e um nome bom para treinar sons nasais. ÓBIDOS, uma vila cercada por uma muralha. Procurem a porta. TOMAR, o Convento de Cristo é um monumento interessante e muito popular, com pessoas que gostam de... teorias místicas sobre os templários. VIANO DO CASTELO, uma cidade interessante visitada por pessoas que já visitaram tudo o resto. VISEU, outra cidade interessante, mas fica longe da praia e os turistas não gostam de lá ir. SERRA DA ESTRELA, a montanha mais alta de Portugal continental. Só vão ficar impressionados se vierem de um país muito plano. Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental. Tirar selfies no abismo é uma ideia estúpida em qualquer continente.